Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Devocional para o dia de hoje. Então, vamos adiante na nossa jornada no livro de Neemias. Estamos no capítulo 5, hoje os versículos 14 a 16, onde está escrito o seguinte. Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o trigésimo segundo ano de seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Há muita coisa boa aqui nesse texto, mas, continuando, Neemias tem aquela determinação de ser uma vida em testemunho. Ou seja, não é só um testemunho que se dá em um determinado momento, mas uma vida que é um testemunho vivo, obviamente. E ele, então, observou que, antes dele, pessoas que estavam no comando, que eu não sei quais são, elas exigiam do povo coisas que, muitas vezes, o povo não tinha condições de assumir, ou, se assumia, ficava sem quase nada para si. Por isso, a palavra opressão, a gente tem que entendê-la também como o seguinte, a dificuldade imposta a alguém é para que aquele que colocou a dificuldade possa usufruir de uma vida melhor. Então, atrás de todo oprimido, há uma pessoa que, entre aspas, se deu bem, no linguajar bem conhecido entre nós, por caminhos tortuosos. Mas, Neemias mesmo disse, por temor a Deus, eu não fiz desta forma. Ou seja, o temor a Deus significa não praticar uma religião, mas praticar um relacionamento com ele. Levar a sério aquilo que ele espera de cada pessoa, espera de cada um de nós. Portanto, pessoas de fé, pessoas que estão ligadas... Ajuda-nos a sabedoria de sermos um testemunho vivo, ali onde tu nos colocaste, ali onde nós estamos. Ajuda-nos a termos uma prática de vida condizente com a tua vontade, tua vontade que é boa e perfeita para todos, e não só para alguns. Que o teu Santo Espírito nos conduza neste propósito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente amiga, valeu, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos ainda mais uma vez para esta semana. Fiquem bem, fiquem com Deus, e até lá então. Tchau, tchau.